Agora aqui acabou ficando uma grande marca registrada minha que eu tive o privilégio de gravar em 90, faz tempo. E foi ficando, ficando, ficando. A canção é linda do Eduardo Budim com uma letra também linda do Costa Neto que fala sobre a nossa, de todos nós brasileiros, Avenida Paulista. Na Paulista os faróis já vão abrir E um milhão de estrelas prontas pra invadir os jardins Onde a gente aqueceu uma paixão Manhãs frias de abril Se a Avenida exilou seus casarões Quem reconstruiria nossas ilusões? Me lembrei De contar pra você Nessa canção Que o amor conseguiu Você sabe quantas noites eu te procurei Nessas ruas onde andei Contam de passeia hoje esse seu olhar Quantas fronteiras ele já cruzou No mundo inteiro de uma só cidade Se os seus sonhos emigraram sem deixar Nem pedra sobre pedra Pra poder lembrar Do razão É difícil hospedar No coração Sentimentos assim Se a Avenida exilou seus casarões Quem reconstruiria nossas ilusões Quem reconstruiria nossas ilusões? Você sabe quantas noites Você sabe quantas noites eu te procurei Nessas ruas onde andei Contam de passeia hoje esse seu olhar Quantas fronteiras ele já cruzou No mundo inteiro de uma só cidade Se os seus sonhos emigraram sem deixar Nem pedra sobre pedra Nem pedra sobre pedra Pra poder lembrar Do razão É difícil hospedar No coração Sentimentos assim Amém Obrigada.